Música O molho tá muito ácido O molho tá muito ácido? Obrigado, Fernando Nada Fernando Oi Tá muito forte o gosto do vinho aqui, do cocovan Muito forte Fazer o cocovan Coco de vinho Então, vamos experimentar o molho já Eu disse, Jeque É você que deve explicar isso O cliente sempre tem razão, eu não posso fazer nada Porque ela não sabe comer Porque ela pega um cocovan, refluxa porque gosta de vinho Porque ela come uma molho holandesa e fala que é ácido Eu preciso explicar para o cliente também Você vai trocar esse cocovan pelo quê? Um risoto de filé e um risoto de especiarias Ah, mas eu preciso explicar para o cliente que é um risoto Para que tenha gosto de arroz, né? Não é engraçado não, hein? Porque eu fazia duas vezes a mesma coisa Deixa eu trazer o vinagre e esse aí aqui para o senhor, tá bom? Por favor 60 minutos para cortar três alfaces Ah, tá brincando Você está fazendo dois para mim? Tá O que você quer, seu staff? Mas, por favor, tira esse diabo de mim Dois ceviches Dois ceviches Dois ceviches Tem muita gente na cozinha por nada Mesa 10, tá? Eu sei Eita Então eu vim pedir desculpa para vocês pessoalmente pelo atraso, né? Pelo menos a senhora é educada Porque não serviu ao bem adequado Exato Falta muito de educação E veio muito com arrogância O Stefan, ele não sabe se expressar e nem é por maldade Ele tenta contornar a situação e acaba saindo pior a emenda do que o soneto Por favor, você pode voltar lá porque está acumulando Juliana, mas você tem primeiro desculpa, por favor Eu pedi Não, pede uma minha presa Que agora eu senti vergonha Desculpa Eu sei Então obrigada, gente Desculpa, muito obrigado Também vou te pedir desculpas Mas se eu posso retirar a dona Cama A gente pode atingir a sua pedida mais rápido Do que falando aqui Carol, não tem mais espaço Ah, não, tem aqui, né? Eu não tenho mais copo Não, mas pode por aí É descartável Eu não tenho copo, eu não tenho talher Suficiente para o número de cadeiras que eu tenho no restaurante Se estão faltando pratos no restaurante O jeito é comer na travessa Pescado da Tânia É, né? Fica meio difícil Me incomoda, na verdade É como tomar café sem ser na xícara Não sei se é um hábito meu Eu não suporto tomar café em copo Só na xícara E comer na travessa Vou comer na panela Premiada, olha, além da travessa, né? Olha O que é essa parte da abobrinha no prato? É normal Eu não como Essa parte eu não como Tem gente que come, tem gente que não come Faz parte de legumes Sim, claro Você comeu no ferro, dá valor a isso Eu como Faz parte de legumes O brasileiro não come O brasileiro tem muita fortuna, entendeu? Aí começa a desperdício a mais Eu comi Eu que fiz esse prato Maravilhoso, parabéns Maravilhoso, divino O que acontece? O que acontece? Tem mesa que recebeu o pedido e a gente chegou antes E aqui também tem um café Não consegui receber nem bebida Essa mesa aqui? É Você está fazendo essa reclamação aqui direto contigo Que eu sei que vai chegar lá mesmo O pior é que eles não estão comendo Por que você não come? Porque não trouxeram o calher Olha isso O que? 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 O Jacquin não achou muito legal essa mistura de show com restaurante Mas O Jacquin Sinto muito Isso é festa árabe Eu fui criada dessa forma Fui desesperada Essa criança chorando por causa da cobra Tá com medo? É que já chegou pra ele o nosso pedido, não chegou Pior do que o primeiro da cobra Porque o primeiro da cobra A mãe poderia tirar ela, levar pra fora, né? Eu me senti mal pra caramba, né? Depois a menina estava toda sorrindo na hora que veio o lanche Porque ela comeu o lanche, coitada da menina Eu achei aqui, acho que Um probleminha na cozinha Falta de atenção, de ok É um plástico Eu acho que é um papel filme É, é, é Olá, boa tarde Vem, boa tarde Olha, eu achei isso aqui, ó Desculpa Olha, se sou eu num restaurante que acontece isso, eu não volto mais E eu também não indico pra nenhum amigo Você vê aí O celofane junto com o que? O de que o crouton E o crouton tá no topo Pera aí, pera aí Eu sou idiota? Eu sou palhato? Eu falei que sou idiota? Eu sou idiota, meus parabéns Só falei que o senhor é sem educação, só isso E não perde a chance de colocar mais pressão e mais tensão sobre o fato Desculpe, ó É a minha opinião com a coisa, eu acho, né? A salada foi com plástico no queijo Isso não tem desculpa nenhuma Independente de quem foi a culpa Eu preciso Eu preciso assumir minha parcela de culpa Eu sou o chefe Não dá pra isso acontecer Eu vou dizer Obrigado.